Eu acho que... Senhor Presidente, Senhoras e senhores, público de deficiência de refugia, cumprimentar mais uma vez aqui, companheira aqui, dentro do nosso partido PSD, todos os centros públicos na missão de Dona Cissa. E eu tenho que reforçar aqui o pedido do vereador Filipe. É muito importante a participação da comunidade nas reuniões do Parlamento. Senhor Presidente, senhores vereadores, entrei hoje com quatro projetos de leite. Um para a alteração do nosso regimento, e da própria lei orgânica do nosso município. Um outro relacionado à saúde, que é do Flávio, e assina esse projeto junto com a minha pessoa, onde nós teremos a presença da Secretária Municipal de Saúde na próxima sessão desta casa. Mas, com experiência que quem já esteve naquela instituição, eu sempre digo, pelo amigo, nós podemos ter os melhores profissionais do país, todo mundo, os melhores equipamentos, mas se nós não tivermos uma saúde humanizada, com um atendimento de excelência, não vai adiantar de nada. Então nós, eu e o Beto Flávio, confeccionamos esse projeto, onde eleca vários fatores, para nós estarmos assinando condições aos nossos profissionais, para buscar treinamento e outras ações, para melhorar o nosso sistema de saúde, principalmente no atendimento. Falando não com educação, com gentileza, é totalmente diferente. Então eu acho que esse projeto disciplina o atendimento humanizado para o município de Vila Mela, o nosso município vai fazer muita diferença. Eu entrei em outra proposição, onde se torna obrigatório, se torna obrigatório, ter que em todas as unidades, que era do anueiro, o nosso município, a unidade de saúde, uma cadeira de roupa, para poder atender as pessoas que necessitam, os pacientes que chegam, que necessitam desse benefício. Podemos ter, às vezes, aqui na sede do município, mas nós queremos tornar obrigatório em todas as unidades de saúde do nosso município. Sendo na Ricardo Franco, na região do Serigal, Palmarito, Nova Fortuna, Ponta do Aqueiro, enfim, aonde existir uma unidade de saúde aberta do nosso município, nós queremos oferecer esse benefício à nossa sociedade. A outra proposição, juntamente com o Eduardo Epinho, nós entendemos que o município de Vila Vela é um município diferenciado de muitos do estado de Mato Grosso. Por quê? A maioria da nossa população, ela reside na comunidade rural, aonde nós temos mais de 50 comunidades espalhadas no nosso município. e se a maioria da população reside na zona rural, consequentemente, a maioria dos nossos alunos também estão na zona rural e utilizam o transporte escolar. nós queremos dar mais condições queremos dar mais condições e qualidade ao nosso transporte escolar. E um dos requisitos elencados desta proposta é exatamente a obrigatoriedade de duas vizorias de duas vizorias dos ônibus escolares, tanto público quanto privado. no início do ano e no meio do ano e mais algumas reivindicações para dar um transporte de qualidade aos nossos alunos. Senhor presidente, senhores vereadores, aguardo uma ligação na segunda-feira do deputado Mauro Sábio e falando com o deputado Marueira. Eu solicitei ao deputado Mauro Sábio na semana passada uma audiência com o governador Silva Alvaro e o mesmo me diz de preferência antes do aniversário de Bila Bela, antes do dia 19 de março. O deputado Mauro Sábio conversa com ele ontem por telefone e disse que na segunda-feira ficará a resposta para ver se será possível essa audiência antes do dia 19. Que é necessário esta casa, juntamente com o poder executivo, elaborar e elencar as prioridades básicas para o nosso município e toda a região. e uma delas, vereador, sem dúvida nenhuma, é essa da ponta do aterro, a questão de segurança numa faixa de fronteira. Tive numa audiência onde estava todo o comando do Estado de Mato Grosso, no ano retrasado numa audiência em Pontos do Acerta, onde eu tive a felicidade de dizer na questão de segurança que as pessoas há mais de dois séculos e meio atrás já pensavam com muita sabedoria e estratégica. Vila Bela foi exatamente fundada para dar segurança à nossa nação. E hoje, por ser faixa de fronteira, é um município do Estado de Mato Grosso com a maior deficiência, dentro do domínio, de segurança. E no entendo, se há muito tempo atrás as pessoas sábias já tinham essa concepção e essa visão de que um município de fronteira é um município que precisa ser mais estruturado, olhado com mais carinho na questão da segurança. E quando eu digo isso, porque nos falta efetivo, porque nos falta estrutura, porque nos falta condições e condições para aqueles que trabalham com a segurança para realizar a melhor forma possível. com a segurança. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser uma das prioridades, se assim conseguirmos, antes do dia 19 de março, essa audiência do Governador. E quem sabe, sensibilizado o mesmo para que traga a Vila Bela mais benefícios, que o óleo Vila Bela de uma forma diferenciada haja vista que o Estado de Mato Grosso tem uma vida eterna em uma vida eterna, Vila Bela. Não se fala em Mato Grosso, não diz Mato Grosso sem mencionar Vila Bela, mas o que nós percebemos é, Tomás, que há muito tempo Vila Bela cai ao esquecimento do Estado. não é culpa do governo atual, mas de vários governos que por aí passaram pela Vila Bela tem que ser olhado, tratado e respeitado com mais carinho pelo governo do Estado de Mato Grosso. E nós teremos, talvez, sem dúvida nenhuma, essa oportunidade de levar a mensagem ao governador, ao governador sindual do PNDB, governador sensível e democrático e sem o quanto Vossa Excelência peço, Tominho, como presidente deste parlamento, o presidente do PNDB nesta cidade terá muita influência nessas audiências que eu creio que nós devemos conseguir. Gostaria de dizer, Neto Robinho, o direito que vive a Constituição e essa casa tem que se pronunciar. Nós temos que rever algumas situações do fato do nosso município. As pessoas simplesmente não podem trancar e tirar o direito do ser humano, um direito constitucional de viver. Então, tem a dúvida que nós estaríamos juntos nesta equidade, buscando um diálogo, um entendimento para solucionar, ou, com o mínimo, amenizar as problemáticas do nosso município. Quero dizer às conditoras e às pessoas que aqui vieram que criticaram os seus direitos ou buscaram os seus direitos, dizer que vieram na casa, sério, esta é a casa do povo, a casa cidadã, a casa que faz sentar, que reparam, a casa que fiscaliza, que cobra e legiva para o município. Se houve falha na lei, nós podemos corrigir. Esta é uma prerrogativa que nós temos, mas nem não podemos dizer que houve falha. tenho certeza que o líder do prefeito irá consultar a nossa assessoria e nos trairá uma resposta e ela quer que este paramento trará a resposta a todos, todos os senhores e senhoras que querem verificar. Sempre foi assim. Na semana passada, quando procuraram pelos conselheiros, resolvemos e tantos, tantos, problemas que vieram para cá e a casa se destruiu e buscou as soluções. Não tenha dúvida que os pleitos aqui encaminhavam queriam todas as respostas. Quero aqui parabenizar os membros da Comissão de Justiça e Redação. Ela é do Márcio, ela é do Eminha, que tem a minha pessoa como presidente. nunca vi e digo com toda sinceridade e doze anos de Parlamento uma Comissão trabalhar tanto e discutir de fato as proposições que vem a esta casa. Nós temos sete proposições tramitando a Comissão. Aonde a Comissão decidiu que votaríamos seis de uma forma de surgir da democracia. Nós vamos recebendo mais dez proposições. que é assim que nós iremos trabalhar para dar, trazer a esta plenária o melhor parecer com as melhores propostas. Muito obrigado, uma boa noite a todos e Deus nos abençoe.